Vamos lá pessoal, vamos entrando aí, vamos convidando todo mundo, todo mundo clicando aí no aviãozinho, convidando os colegas de mercado, as pessoas que trabalham com você na sua associação, manda nos grupos aí da sua entidade, da sua associação, da sua cooperativa, vamos lotar essa live aqui, porque eu tenho muito conteúdo para entregar, tá? Eu estou ao vivo, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube também, tá? Então pode assistir aí no canal que fica melhor para você. Eu só queria que vocês me dissessem se o áudio está legal aí no YouTube e se o áudio está legal aí no Instagram, tá? Manda para mim aqui nas mensagens embaixo se está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está tudo certinho. Mandem aqui também, por favor, para mim no YouTube, se estamos... Como é que está aí? Se o áudio está legal, vocês estão me ouvindo bem? Beleza, Vitor falou aí que está perfeito, está para todo mundo? Pessoal, está tendo algum tipo de interferência? Sim, não? YouTube? Ok também o áudio? Beleza, vamos lá. Vamos pegar esses dois minutos que faltam aí para as oito e meia, né? Marcamos oito e meia em ponto, já tem 34 pessoas na nossa live. Aproveita aí para poder mandar o aviãozinho para todo mundo que eu vou entregar aqui um conteúdo riquíssimo, tá? Para todos vocês, beleza? Vou entregar muita coisa hoje e o tema da live, né? É como prosperar em 2023 com proteção veicular. Então aquela pessoa que você está querendo trazer para o mercado, aquela pessoa que você vê que não tem bons resultados, ou talvez aquela pessoa até que tem resultados bons, mas que você sabe que tem o potencial para ter resultados melhores, manda agora o link aí dessa live para ele, tá? Manda lá pelo WhatsApp, manda aqui pelo chat, pelo direct, quem está no YouTube aí compartilha o link da live, tá? Vamos lá, já temos aí 14 pessoas no YouTube e 45, 15 pessoas no YouTube e 45, 60 pessoas já na live. Vamos lá, vamos encher isso aí, eu quero ter mais de 100 pessoas simultâneas aqui no Instagram e 100 pessoas no YouTube. Então vou mandar o link aí para todo mundo, galera, vou compartilhar muita, muita coisa legal. Enquanto isso, coloca para mim aqui nos comentários de onde vocês são, de qual associação, cidade e associação que representam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que hoje não vai ter atraso, tá? Eu começo daqui um minuto a já dar o conteúdo, então não se atrasem. tá? Beleza? Vamos lá. Show de bola. E aí, ó, de onde? Uberlândia. Quem mais? Vamos lá, ó. Bora, 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 bora. Aí, o Rodolfo falou muito bem. Contém gatilho para quem não gosta de trabalhar, é. Quem não gosta de trabalhar, dá licença da live aí, que aqui não é conteúdo para você, não. Aqui é para quem quer crescer, para quem quer melhorar os resultados, multiplicar. Quem não gosta de trabalhar, sai fora aqui, você não vai encontrar muita coisa do seu interesse, não. Aí, ó. Pessoal do Ceará, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Piracicaba, Moçoró, ó, show de bola. Uberlândia, empresa Uberlândia aí, tô vendo a galera da Save Car aí também. Valeu, pessoal. Aí, ó, tem o Flotone, Grand Clube. Opa, abraço para a turma lá da Grand Clube. Abraço para o Natan. Vamos lá, ó, Save Car do Paraná. Fala Israel, meu irmão. Zé, ele, Proteção, a PVS. Galera, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas de várias outras associações aqui, né? E eu acho que a parceria, o Mercado Forte, ele se faz dessa forma, né? Todo mundo querendo ajudar todo mundo. A partir do momento que todo mundo começar a enxergar que nós temos colegas e não concorrentes, o nosso mercado, ele vai se profissionalizar e vai crescer cada vez mais, né? Os problemas que a gente tem hoje no nosso mercado é porque tem pessoas que vêm, olham só para o serviço delas, para a associação delas e aquilo ali é a melhor do mundo e pronto, acabou. O resto, todo mundo é concorrente, todo mundo é seu inimigo e muitas vezes ele acaba trabalhando para prejudicar as outras associações, né? E acaba falando mal, queimando o filme, difamando. Isso não é uma postura legal de quem quer ter resultados, né? E nós vamos falar exclusivamente hoje sobre resultados, beleza? Pessoal que tá falando que tá sem som aí, pessoal, e aí? Tá dando, tá sendo para todo mundo? Como é que tá? Deixa eu testar o microfone aqui, e aí? Tá mudo? Oi, oi, oi? Não estão me ouvindo? No YouTube tá mudo também? Vamos lá, deixa eu trocar esse microfone aqui. Vídeo ao vivo é isso mesmo, gente. Vou trocar esse aqui agora. Oi? Melhorou o som? Estão me ouvindo bem? E aí? No YouTube tá perfeito e no Instagram? Estão me ouvindo? Oi? Não estão me ouvindo? Ixi, peraí, que agora vai dar. Vamos lá. Estão me ouvindo agora? Saiu o som aí, gente, no Instagram? Ei, meu Deus do céu, tá mudo. Não é possível o que está acontecendo. Deixa eu fazer o seguinte. Pessoal do YouTube tá me ouvindo aí. Vou só reiniciar lá no Instagram, tá? Ao vivo é isso mesmo, pessoal. Tem problema, já vamos começar. Deixa eu só abrir de novo aqui no YouTube. Bora, bora. Vídeo ao vivo. Vamos lá. Voltamos. Temos aí 32 online no YouTube já. Dá um minuto aí, viu, pessoal? Já tinha 70 pessoas na live. Tinha 70 pessoas online. Voltamos do zero. Vamos entrar todo mundo de novo. Vai mandando um aviãozinho aí pra todo mundo. Queria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo bem agora. Voltou o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Loreninha voltou. Graças a Deus. Vamos embora. Vamos dar um minutinho aí pra galera entrar de novo. Tinha 70 pessoas aqui já. Estamos aí com 35 no YouTube e 70 pessoas. E tínhamos 70 pessoas, mais de 100 pessoas já, nos primeiros minutos de live. Vamos lá, galera. Bora, bora, bora. Bora entrando todo mundo aí. Pequeno atraso, mas vamos que vamos, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Tivemos um probleminha técnico ali. O som tá bom, tá sem interferência agora, tá tudo certo. Pessoal do Instagram, fala pra mim aí. Vamos lá. Natan. Ô, Natan, aí, meu irmão. Beleza? Então, aí, bora. Voltamos. Show de bola, galera. Vamos lá. Sem mais delongas. Quero falar aqui pra você sobre o tópico de prosperidade. Vou falar muito hoje sobre gatilhos pra te levar pra prosperidade, tá? Fica nessa live até o final. Não perde nada. Papel e caneta na mão. Desativa as notificações no seu celular, que eu vou passar muita coisa boa aqui hoje, tá? Muita coisa boa, muita dica que vai mudar a sua realidade, tá bom? E olha só, o que é prosperidade? Prosperidade, muitas pessoas acham que é ter milhões na conta, que é ter todo o dinheiro do mundo, que é não ter que se preocupar com nada. Qual que é o sinônimo de prosperidade pra mim? Prosperidade é você não ter que fazer nada que você não quer por causa do dinheiro e não ter que deixar de fazer nada que você quer também por causa do dinheiro. Como assim? Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem liberdade, não tem felicidade, não se sente bem, não se sente feliz. Muitas pessoas ricas têm depressão. Eu não vou dizer que a riqueza tá ligada à depressão. Isso não é verdade. Mas você vê que o dinheiro, ele não é tudo. Então a gente tem que focar em construir o quê? Prosperidade. Ou seja, ser uma pessoa plena e realizada em todos os âmbitos. Não só na vida profissional. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Uma pessoa próspera, ela tem condições de fazer aquilo que ela quer. Mas não necessariamente ela vai fazer tudo o que ela quer. Qual que é o ponto do jogo aqui? Quem faz o que quer, pessoal, apenas o que quer, é criança. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Da forma que precisa ser feito e na hora que precisa ser feito. Essa é a diferença entre crianças e adultos. E esse é o sinônimo de prosperidade. E como é que a gente começa o ano bem? Resolvendo tudo que tá pendente do ano passado. Hoje ainda é dia 4. Hoje ainda é dia 4. Você tem 361 dias pela frente. E se você melhorar 1%, só 1%, em cada um desses dias, você vai finalizar o ano 361% melhor do que você tá hoje. Então você não precisa muitas vezes dar passos muito largos. Você precisa buscar melhorar um pouquinho de cada vez. Um pouquinho a cada dia. Aplicar um pouquinho e melhorar um pouquinho a cada dia. Assim você pode ter certeza que você vai começar a ter resultados muito melhores. É igual academia. Você vai lá e faz academia. Se você fizer a academia um dia, você não vai ver diferença nenhuma no espelho. Nada. Mas faz por 3 semanas. Faz por 3 meses. Faz por 3 anos. Você vai começar a ver a diferença ali dentro do seu corpo, na sua disposição, no seu percentual de gordura. Tudo isso vai começar a mudar muito. né? Então, pra começar o ano bem, a gente tem que finalizar tudo que tá pendente do ano anterior. Então, faz uma lista de tudo que você deixou pendente do ano passado. Tudo. Tá? Que todos os projetos que você falou que ia fazer e não fez. Tudo que você falou que ia desenvolver, o que você falou que ia estudar, o que você falou que ia aprender. Até suas dívidas que você tem do ano passado, coloca nesse papel. Você tá devendo alguém, liga pra essa pessoa amanhã e negocia. Fala com ela, ou fulano, eu quero te pagar, tô te devendo aí 5 mil reais. Eu quero te pagar. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou fazer com você aqui um compromisso, um plano de pagamento que eu vou te pagar de tantas vezes. E aí você faz uma proposta da forma que cabe dentro do seu orçamento. E vou acertar isso com você. Sabe por quê? Quando a gente traz essa bagagem, essas pendências, fica mais difícil a gente carregar. Fica mais difícil a gente carregar esse peso. Então, coloca em ordem tudo. Tudo que você tem que fazer. Tudo, absolutamente tudo. Coloca em ordem. Lista todas as suas pendências e vai resolvendo ali uma por uma. E se comprometa a resolver essas pendências rapidamente. Transforme isso em um projeto. E eu vou falar daqui a pouco aqui sobre como transformar uma meta, um objetivo em um projeto. Tá? Então, primeira coisa. Resolve tudo. Coloca aí seu WhatsApp em dia. Você tem lá 200 mil mensagens pra responder. Coloca ali em dia. Responde todos os seus e-mails. Acerta suas dívidas. Coloca no papel. Pula aquilo que você quis fazer ano passado e não fez. Tá? Todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Coloca lá no papel. Quer começar um ano bem? Resolve as pendências do ano anterior. E você pode reparar. Quando você deixa acumular essas coisas, só piora. Fica cada vez mais difícil resolver. Você tem lá, às vezes, 20 mensagens pra ler no WhatsApp. Você fala, ah, vou deixar pra amanhã. No final do dia de amanhã, você já respondeu um monte de gente, mas tem 25. Porque ficou 20 de ontem, mas 5 de hoje que você não respondeu. Depois de amanhã vai ter 30. Depois vai ter 40. Aí vai olhar o WhatsApp seu lado, tem 250 mensagens, um monte de adesão que você não fez, um monte de cotação que você deveria enviar e não enviou, um monte de retorno que você deveria dar e não deu. Então vamos parar com essa mania de deixar. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você pode fazer rápido, faz na hora. Resolve na hora. Primeiro ponto, tá? Primeira coisa. Ah, quer começar a produzir conteúdo pros seus associados, pra captar mais consultores? Coloca no papel. Coloca no papel. Por que que você não vai começar? Por que que você não começa? Ah, eu tenho medo de fazer papel de ridículo. Ô meu amigo, ô minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um desses ridículos que começou lá postando vídeo num telefone antigo, que a câmera não era boa, e tô aqui agora. Falando, dando aula aí pra mais de 120 pessoas. E aí? Você pode ter certeza que tem gente que sabe muito menos do que você compartilhando o conteúdo dela ali e ganhando o dinheiro que você deveria estar ganhando. Esse telefone que tá na sua mão, esse computador que tá na sua mão aí, ele pode ser igual a faca. A faca, você pode usar ela pra cortar a carne, pra fazer um sushi maravilhoso, é pra matar alguém. Ou você tá perdendo tempo rolando coisa aí pra baixo, vendo dancinha de TikTok, vendo bobeira, vendo meme. Ou você tá aprendendo, ou você tá utilizando isso aí pra ganhar dinheiro. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives. Sempre falo isso nos meus conteúdos, nos meus vídeos. Isso aí na sua mão tem que ser uma arma pra te fazer ganhar dinheiro. e não pra te ficar perdendo tempo, tá? Então, não fica gastando o seu tempo, beleza? E aí, é o seguinte, o que é necessário pra prosperar? São várias coisas, são vários pontos, tá? Vários e vários pontos. E o primeiro ponto que eu vejo que você precisa ter pra prosperar, pra ter prosperidade, é o seguinte. Você tem que querer romper. Você tem que querer crescer. Tem que ter um desejo dentro de você. Ah, Gustavo, mas eu quero, até tenho um desejo, mas eu não consigo. O que que eu faço? Qual é a dica? Qual é o gatilho? Qual é o hack que vai me fazer crescer? Eu tenho muito esse desejo. Uma coisa é querer. Outra coisa é fazer o que precisa ser feito. E aí? Você tem feito o que precisa ser feito? Você tá fazendo tudo que você poderia, e mais um pouco, pra poder romper? Ou você tá trabalhando mais ou menos? Sabe por quê? A vida, ela é dar e receber. Dar e receber. Se você dá tudo de si, você recebe tudo da vida. E eu vi num treinamento, há um tempo atrás, um treinamento que eu comprei, essa semana, inclusive, que o cara, ela tava explicando o seguinte, o avião, pra ele decolar, ele precisa de 100% de força na turbina. Se você colocar 80%, ele não decola. Não decola. Se você colocar 40%, ele vai só taxiar lá na pista. Se você colocar 10%, ele vai só rodar e não vai fazer nada. É bonito de ver e tal, mas ele não decola. Então, quanto de porcento de força que eu preciso colocar pra poder decolar? É 100%, meu amigo. É 100%. Não tem outra coisa pra fazer. Não tem segredo. É trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Tá? Então, primeiro, pensa nisso que eu tô te falando. Você tem que querer romper, tem que querer crescer. Mas tem que agir como tal. E pra tudo tem solução. Não tem situação ruim, não tem condição ruim que não tem solução. Independente do buraco que você tá, ou da torre de vidro que você tá, que eu tô vendo gente aqui na live, muitas pessoas que eu conheço, pessoas que têm muito resultado, que têm uma vida próspera, que ganham muito dinheiro com esse mercado. E tem pessoas que talvez podem estar numa situação terrível, passando dificuldade, devendo muito, né? Independente da situação que você tá, tem solução. Tem como. O que você tem que fazer é o seguinte. Entregar tudo de si. É 100%. Pra decolar é 100%. Tá? E aí é o seguinte. É o que que eu quero falar com vocês aqui. Ponto importantíssimo. Importantíssimo. Sempre que vocês forem assistir uma live, sempre que vocês forem ver um treinamento, qualquer tipo de conteúdo, uma palestra, um curso, sempre, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o que que eu vou levar desse conteúdo, no caso aqui dessa live, o que que eu vou levar dessa live, o que que eu vou levar desse treinamento, isso aqui não é a live, isso aqui é um treinamento. Ponto. Isso aqui é um treinamento de vendas, treinamento de prosperidade, treinamento de gestão, isso aqui é um treinamento que vocês estão fazendo. Você tem que pensar o seguinte, o que que eu vou levar desse treinamento, o que que eu vou deixar aqui? O que que eu vou absorver e o que que eu vou colocar em prática? Então não é só ficar escutando, não é só ficar aprendendo, você tem que colocar em prática. Não adianta você comprar todos os cursos do mercado, ver todas as lives, ler todos os livros. Você pode pegar aquilo ali, tudo ali, os outros que eu tenho guardado ali do outro lado, ler todos. Se você não colocar nada em prática, nada vai mudar na sua vida. Nada. Sabe o que que é nada? Nada. Absolutamente tudo vai continuar da forma que tá. E você tem que se atentar, o que que você consegue aplicar na sua realidade? O que que dentro das suas possibilidades você consegue fazer? Esse é o ponto. Então tudo que vocês aprenderem aqui, ou tudo que vocês puderem aplicar que vocês aprenderem aqui, apliquem. Esse é o maior presente que vocês podem me dar. Me mandar mensagem e falar, Gustavo, apliquei aquele ensinamento que você deu e tá dando super certo. Eu recebo várias mensagens assim. Gustavo, eu fazia cinco adesões, tô fazendo trinta. Gustavo, meu time fazia quarenta, tamo fazendo cem cincuenta, tamo fazendo trezentas. Eu tripliquei meus resultados. Pra mim, esse é o melhor presente que eu posso ganhar. Então se vocês querem me dar um presente, um presente aqui pro professor de vocês, né? Quem tá aqui ensinando hoje é um professor, então eu posso me chamar assim, né? Se vocês querem me dar um presente, apliquem o que eu tô falando aqui. Apliquem o que eu tô falando aqui, pessoal. Assim vocês podem ter certeza que vocês vão ter muito resultado. E apliquem as coisas certas. Tem um vídeo meu lá, no canal do YouTube, que eu dou várias dicas pra alta performance. Eu falo sobre alimentação, solução, coisas que me ajudaram a ter uma performance melhor. Ó, a performance tá ligada ao desenvolvimento humano. Nós vamos falar sobre desenvolvimento humano. E uma das dicas que eu dou, das várias, é que todos os dias de manhã eu tomo, por recomendação de um profissional da saúde, de um endocrinologista, eu tomo um copo de água morna. Tem vários benefícios pra isso. Né? Não é quente nem frio. Eu tomo um copo de água morna. Mas eu falei várias outras coisas. O cara pegou e falou comigo assim, Gustavo, eu não sei o que eu faço, eu tô tentando de tudo aqui. Eu tomo até o copo de água morna todo dia e não dá resultado. Amigo, amigo, não é o copo de água morna que vai te fazer ter resultado, não. Arregaçar a manga e trabalhar. Esse é um dos pontos. É um potencializador. Não adianta. Eu tomo remédios manipulados, multivitaminos, pro meu cérebro funcionar bem, pro meu corpo funcionar bem. Isso só potencializa meus resultados. Eu consultar com um nutricionista que cuida da minha alimentação, pra eu poder comer bem, ter mais disposição, comida é combustível. Comida é combustível. Você não põe combustível ruim no seu carro, na sua moto, no seu caminhão, na sua caminhonete. Põe, não põe. Isso me ajuda, me potencializa. Mas não é isso que faz eu ter um resultado bom, ou é isso que deixa eu fazer um resultado ruim. Porque tá cheio de gente que tem alimentação ruim, tem muito resultado. É ou não é? Então, pessoal, se atentem às dicas certas. Por favor, se atentem às dicas certas, tá? Tamo agora aí com 87 pessoas no Instagram e 63 pessoas no YouTube. Show de bola. Será que nós vamos bater 200 pessoas aqui hoje? Bom demais. Então, pensem nisso. O que vocês vão levar dessa live? O que vocês vão levar daqui? O que vocês vão sair daqui aplicando, tá? E aí, qual que é o ponto aqui, galera? Eu tava falando ali de desejo, né? Que a gente tem que querer romper, a gente tem que querer passar de nível. Mas sabe o que que acontece? Se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que buscar fazer as coisas melhor. A pessoa, ela quer o resultado que tá lá na frente. Mas ela não quer percorrer o caminho. É igual tá lá na academia. Tô lá na academia. Pum! Eu não vou chegar na academia amanhã e levantar 200 quilos o supino. Não adianta. Tem que ter uma preparação antes. Eu tenho que pegar 10, depois eu tenho que pegar 20, depois eu tenho que pegar 40, depois eu tenho que pegar... E aí, um dia, chegar nesse peso. Você tem que se tornar essa pessoa. Você tem que preparar o caminho. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que agir como ela. Se você é a pessoa que quer ganhar, por exemplo, 30 mil reais por mês, você tá trabalhando como uma pessoa que ganha 30 mil trabalha? Você tá se dedicando? Você acha que uma pessoa que ganha... Vamos supor que você ganha 2. Não tô desmerecendo ninguém aqui que ganha 2, tá, pessoal? Vamos supor que você ganha 2 e quer ganhar 30. Você é a pessoa que trabalha como quem ganha 30 ou como quem ganha 2? E aí? Como é que tem que ser? Será que essa pessoa começou a ganhar 30 porque ela trabalhou muito e chegou lá? Ou ela foi ali e tal, deixando a vida levar ela por aqui, por ali? E um dia, apareceu, ela começou a ganhar 30 mil. Como é que foi? E aí? Você tá no lugar que você tá hoje graças às decisões que você fez ontem. Tá? Então, presta muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, papel e caneta na mão, não distrai. Termina uma coisa na sua vida. Uma. Se você é aquela pessoa que tudo que você começa, você para, igual eu era, há uns anos atrás, faz só um compromisso. Nessa live eu vou ficar até o final. Eu não paro, eu não vou enjoar, eu vou prestar atenção, eu não vou dormir, eu não vou cochilar, eu não vou mexer no TikTok, eu vou assistir essa live até o final. Faz só essa coisa. Uma. Termina. Vence aqui tudo. E no final aplica tudo que você puder que você aprendeu aqui. Tá? Então, faz isso. Beleza? Por que que eu peço pra sempre ficar até o final? Porque sua realidade, ela pode mudar hoje. Ó, vim aqui, ó. Eu te dei uma chave, te dei um código, pum, virou a sua cabeça. Isso aconteceu comigo quase 10 anos atrás. Quase não, mais de 10 anos atrás. Eu tinha acabado de ingressar na área de vendas. Era corretor de imóveis, pra quem não sabe. Tinha um resultado terrível. Meu gerente falou comigo assim na época. Marcelo. Se tiver, abraço pra você, Marcelo. Ele falou assim, cara, vai nesse treinamento, vai lá pra você aprender e tal, tal, tal. É o cara fodão aí de vendas e não sei o quê. Treinamento presencial aqui em Belo Horizonte na época. Resumindo a história. Não tinha dinheiro pra ir e tal. Ele pegou e falou, vai lá, eu te empresto, depois eu te... Depois você me paga. Beleza. Resumo da história é esse. Eu fui lá, o treinamento foi sensacional. E eu me lembro de uma dica. Eu nunca esqueço. O cara que deu aquele treinamento chama Celso Dantes. Eu não tenho contato nenhum com ele hoje mais. É um corretor muito conhecido aqui. Era na época, né? Não sei hoje. Tô fora do mercado já tem uns anos. Corretor muito conhecido. Ele começou a dar esse treinamento de vendas. E eu lembro claramente de um código. Uma dica que ele me deu que, ó, virou a chave na minha cabeça. Foi uma diquinha. E eu lembro até qual que era. Quando eu terminava uma visita, eu tinha marido de sair falando demais. E aí, você gostou? Vamos comprar? O que você acha? Não sei o que, tal, tal, tal. Ele deu uma dica. Quando você sair da visita, não fala nada. Deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar. Que ele vai te falar tudo o que ele gostou e tudo o que ele não gostou. Quando você começa a falar muito, você inibe o que ele iria te revelar ali. Se ele gostou, se ele não gostou. O que ele quer. Quanto que ele tem. E essa dica, pessoal, que deu o primeiro start. Eu passei de ser uma pessoa lá com 18 anos que ganhava mil e pouquinho. Comecei a ganhar quatro, seis. E essa virada de chave, que foi o primeiro, primeiro não, né? Um dos primeiros passos no degrau da escada que fez mudar a minha realidade. Porque quando eu comecei a ganhar melhor, eu comecei a ter acesso a uma faculdade. Eu pude estudar. Eu pude conhecer pessoas melhores, lugares melhores. Eu pude me conectar com pessoas de poder aquisitivo mais alto. Eu tive a oportunidade de pagar vários e vários e vários cursos que eu já fiz. Eu já investi mais de 250 mil reais em treinamentos, pessoal. Em faculdade. Isso faz diferença, sim. Isso faz diferença, sim. Tem que estudar, tem que aprender. Tem que investir em conhecimento. Mas tem que colocar em prática também. Não adianta estudar tudo. Aí você vai virar um teórico. Um espectador da vida ali, né? Aprende tudo. Sabe tudo. Mas na hora de aplicar, não sabe nada. Então aprende, aplica. Aprende, aplica. Então hoje pode ser esse dia. Você pode receber uma chave que mudou seu resultado. Você pisou num degrau, depois você pisou em outro, depois você pisou em outro, depois você pisou em outro. E assim a coisa vai só melhorando aí pra você. Tá? Galera, olha só. Qual que é a próxima chave que eu vou passar pra vocês aqui? Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se colocar em movimento. Sabe por quê? Você paradão aí na sua casa, assim, com o bração pro alto, assim, ó. Separadão aí no seu escritório, fingindo que você tá trabalhando. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai te trazer resultado. Isso não vai fazer com que você venda mais. Você tem que dar um primeiro passo. Você tem que buscar aprender uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente. Pegar a mão nessa caixa preta que tá na sua frente. A gente chama telefone e ligar, discar lá, as teclinhas lá, apertar na tela, mandar mensagem, prospectar, buscar aprender coisas novas. Você tem que dar o primeiro passo. Sabe por quê? Se você quer ter sucesso... Eu falei isso num vídeo. Não existe esse negócio de eu alcancei o sucesso. Não existe de eu alcancei o sucesso. Sucesso não se conquista. Sucesso paga aluguel. Do sucesso a gente paga aluguel. E esse aluguel a gente paga todo santo dia. Igual na sua casa que você mora aí, se você mora de aluguel, se você não pagar o aluguel, ele te põe pra fora. Você é despejado. E o sucesso é a mesma coisa. Se você quer ter ele, você tem que pagar o aluguel todo dia. Então, aquele dia que você tá cansado, aquele dia que você tá com preguiça, aquele dia que você não fez direito, esse dia específico, você pode estar deixando de prospectar uma pessoa que vai ser, talvez, o seu melhor associado, que vai ser, talvez, o seu melhor indicador, o seu melhor consultor. O que você deixou de fazer hoje pode estar atrasando seus projetos aí por 5, 10 anos. Ó, tamo aí com 168 pessoas, hein, pessoal? Somando aí Instagram com YouTube. Vambora convidar os outros aí. Vamo encher essa live aqui. Mas vocês entenderam? Sucesso se paga aluguel. Não se conquista sucesso. Sucesso não aparece do dia pra noite, não. Eu tô aqui trabalhando, 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 trabalho desde os meus 14 anos de idade. Tem 14 anos que eu trabalho. Eu tenho 28, pra quem não sabe. 14 anos trabalhando. Um dia eu vou fazer muito sucesso. Um dia você pode ter certeza. Minha realidade vai mudar. Uma condição muito melhor do que a que eu tenho hoje. Graças a Deus, minha condição é muito boa hoje. Aí vai ser ainda melhor. E aí, no dia que isso acontecer, o pessoal vai falar, ah lá, ó, teve sucesso. Da noite pro dia não foi, pô. Tem 14 anos que eu tô ralando, velho. 14 anos que eu tô na labuta. Fui office boy, carreguei caixa, fiz tudo que vocês imaginarem. E aí? Não foi do dia pra noite. Um colega comentou, e acho que foi o Jackson, que o avião decola no final da pista. Isso aí é, pô, 100% e lá no final da pista que ele vai decolar. Então tem um caminho pra você percorrer. Muitas vezes você quer ir do ponto A pro ponto B, numa linha reta, mas não é assim que a banda toca, meu amigo. Não é assim que a banda toca não, meu amigo. Você vai ter um monte de coisa aí no caminho que você vai ter que resolver. Entendeu? Então, olha só. Você tem que se colocar em movimento. E aí, igual eu falei, o que é colocar em movimento? Colocar em prática, fazer, agir, trabalhar. Olha, sai dessa live aqui, assim que acabar, anota isso aí no seu papelzinho. Se você não tá com papel, se vira e anota em qualquer lugar aí. Anota. Cinco coisas que vou colocar em prática que aprendi na live. Provavelmente você tá anotando uns códigozinhos aí, as chavezinhas que eu tô passando aqui, né? Dica, dica, dica daquilo. Anota cinco coisas pra você colocar em prática. Só cinco. Se você colocar cinco coisas em prática, você pode ter certeza. Seu resultado vai ser outro. Vai ser outra história. Você vai começar a ter muito mais resultado. Sua vida vai mudar. Dá água pro vim, é o clique que você precisava. Entendeu? Então, só isso. Faz um plano de ação. Tu tem que ter plano de ação. Cinco coisas que eu vou começar a executar amanhã. Não é segunda-feira, não. Ah, o projeto começa segunda. Você ficou louco? O projeto começa amanhã. Sua vida até de... Hoje é quarta-feira. Até segunda não existe? Você vai continuar lá. Ah, não sei. Vou ver. Pô, não é não. Começa amanhã. Ou se não, começa hoje. O que você já pode aplicar hoje? Essa é a mentalidade que você tem que ter. Vamos lá pro próximo tópico. Já falamos aqui. Tô marcando aqui, pessoal. Tô consultando meu checklist. Até então tá tudo claro? Alguma dúvida? Tô falando rápido demais? Tô falando devagar demais? O que vocês estão achando aí? Vai mandando aí nos comentários. Como é que tá o conteúdo aí, galera? Top ou não? Tem muita... Nossa, tem muita coisa pra eu passar aqui ainda. Vamos lá. 100 pessoas no Instagram. 68 no YouTube. Me ajuda aí, gente. Já bateu as 200. Vambora. Vamos lá. Próximo ponto. Quero falar aqui do matador de resultado. Do que te distancia da prosperidade. Do que te faz quase sempre estar triste. Sabe o que que é? Comparação. Se comparar com os outros. Ah, Gustavo, eu não posso ficar me comparando. Não é isso. Não é isso. Comparação, ela vai existir a todo tempo e a todo momento. Tudo é comparação. Tudo nessa vida é comparação. Por que que essa garrafa aqui é melhor? Ah, porque ela tem um negócio aqui que quando eu clico mostra a temperatura da água. Então, em relação a outras garrafas, ela é uma garrafa melhor. Agora, eu não posso me comparar com o outro. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é uma linha muito tênue. Isso é uma linha, assim, perigosíssima. Se você pisar do lado de lá, lascou. Você vai se sentir mal. Mas se você for no caminho certo, que é, que inclusive eu aprendi no treinamento também, estou aqui compartilhando com vocês, que é o segundo nível de pensamento. O que que é o segundo nível de pensamento? Quando eu me comparo, por exemplo, com o Paulo que trabalha comigo, que é um cara fora da curva demais, sou fãzão dele, eu penso o seguinte, peraí. O Paulo tem um carro que é 200 mil mais caro que o meu. Opa, sou um bosta. Meu Deus, como que pode? O que o cara está lá, não sei o quê. Quando eu me comparo com não sei quem, né, com o Pablo Marçal, que põe 100 mil pessoas numa live, igual ele fez semana passada, eu vejo a minha live aqui com 100 e depois com 64, eu falo assim, nossa, eu sou um merda, meu Deus, como que pode? Quando eu me comparo com a Porto Seguro, seguradora, que tem 5 milhões de clientes, eu falo, nossa, senhor, nós estamos pequenos demais, como que pode? Quando eu fico com essas comparações, eu estou me colocando em uma posição muito ruim, muito ruim. Entendeu? Eu não posso ficar me comparando com outras pessoas. Qual que é o jeito certo de fazer? Você tem que se comparar com você no passado. Você lá atrás. Vou pegar o exemplo da live aqui. Falei lá, o Pablo Marçal colocou 100 mil pessoas numa live. Beleza. Eu estou aqui com 98 no Instagram e 65 no YouTube aqui agora. Ótimo. Estou feliz demais. Sabe por quê? A primeira live que eu fiz, eu fiz ela com um colega meu, o Fred, a gente estava falando na época de mercado imobiliário, tinha três pessoas. Minha mãe, a mulher dele e minha mulher. Três. Três pessoas. E fomos falando, 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 conversando ali, zoando, brincando e tal. Depois que terminamos o nome, ninguém assistiu a live. Entrava um saindo, entrava o outro saindo. Mas é assim que a coisa começa. É assim que a coisa começa. No primeiro mês de proteção veicular, eu coloquei uma placa. Uma. Olha a proporção que o negócio tomou hoje. Olha a proporção. Chegamos a fazer mais de 1.200 placas aí, nosso time. E aí? Mas você tem que dar o primeiro passo. Eu não falei isso. Você tem que se colocar em movimento. Então, se compara com você de ontem. Pô, lá atrás, meu primeiro salário. Eu peguei aqui que eu estou produzindo um conteúdo, um e-book, que em breve eu vou disponibilizar para vocês. Eu contei um pouquinho da minha história. Olha, eu peguei minha carteira de trabalho. Meu primeiro emprego estava lá. 416 reais meu salário. Eu ganhava 416 reais e passava o mês inteiro. Olha aí. Olha o nível que eu estou hoje. Olha a diferença. A discrepância. Entendeu? Você não paga nem meu condomínio. Não paga, mas não chega nem perto de pagar. Entendeu? Então, é isso. Você tem que se comparar com você do passado. O tanto que você está melhorando. O tanto que você está progredindo. O tanto que você está avançando. Que é um passo de cada vez. Eu não falei do degrau. Você pisa no primeiro degrau. Aquele treinamento lá foi... Virou a chave para mim. Fizei no degrau. O que eu aprendi ali me proporcionou aplicar e ter resultados melhores. Os resultados melhores me geraram um fruto que eu plantei de novo e fui só pisando mais alto na escada. E hoje estou aqui falando com vocês. Então, pessoal. É isso que a gente tem que ter em mente. E aí, o que é o segundo nível de pensamento? Quando eu vou me comparar com o outro, eu não tenho que ficar pensando. Nossa, olha lá o carrão dele. Nossa, olha lá ele postando ele andando de jet ski. Olha lá ele postando ele em Nova York. Que não sei o quê. E tal, tal, tal. E eu aqui não viajo nem para a cidade vizinha aqui porque eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Se você ficar se comparando com os outros, você vai estar sempre lascado. Sempre vai ter alguém melhor que você. Mesmo que você tenha um avião. Vai ter um cara que tenha um avião dez vezes maior que o seu. sempre vai ter. Qual que é o ponto aqui? O que é o segundo nível de pensamento? Quando eu vejo um cara com um resultado melhor que o meu, quando eu vejo uma mulher com um resultado melhor que o meu, uma pessoa que está fazendo mais do que eu faço, que tem talvez algo que eu queria ter, isso não é inveja? Você querer ter o que outra pessoa tem, não é inveja. Você admirar o que outra pessoa tem, não é inveja. Inveja é você não querer o que outra pessoa tem. Quem tem inveja de você não é que ele quer ter o que você tem. Quem tem inveja de você não quer que você tenha. Ele não quer ter e não quer que você tenha. Isso é o invejoso. Essa é a invejosa. Então, tem que saber separar as coisas. Então, eu vejo um cara com uma Ferrari. Qual que é o segundo? Primeiro nível de pensamento das pessoas medianas. Nossa, será que um dia eu vou ter uma Ferrari? Nossa, eu quero ter essa Ferrari. Nossa, quanto será que é o IPVA desse carro? Não, eu nunca vou ter esse carro. Esse é o primeiro nível de pensamento. Qual que é o segundo nível de pensamento? O que esse cara fez para comprar uma Ferrari? O que essa mulher fez para comprar uma Ferrari? Como que ele trabalha? O que ele faz? Como é que ele age? O que ele aprendeu? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Isso é o segundo nível de pensamento. E como é que desenvolve o segundo nível de pensamento? Primeiro, antifrágil. Antifrágil. O que é o antifrágil? Para com esse negócio de dodói. Tudo te ofende. A culpa é de todo mundo. A culpa é da sua associação. A culpa é dos seus colegas. A culpa é do mercado desleal. A culpa é do concorrente que pôs adesão zero à primeira mensalidade para daqui a 60 dias. A culpa é dos seus associados que não te respeitam. A culpa não é desse povo. A culpa é sua. A culpa é sua. Que não se especializa. Que não busca entender mais sobre o seu mercado. A culpa é 100% sua. Então, primeira coisa. Não seja frágil. Seja antifrágil. Se tudo te ofende, a culpa é de todo mundo. Está tudo errado. A situação que você está foi você que se colocou. Independente do buraco que você está hoje. Você que se colocou nessa situação. E é você que tem que buscar a saída aí. Tá? Você tem que buscar a saída aí. Como? Como que eu faço? Procura saber. Procura ajuda, pô. Procura ajuda. Pergunta para alguém que já esteve na mesma posição que você está. E o que ela fez para poder sair. E amanhã, quando você sair desse buraco, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar a chave dessa prisão que você saiu. Você vai poder ajudar outras pessoas. Eu estou compartilhando com vocês aqui todos os meus acertos. Mas eu sempre compartilho também todos os meus erros. Porque eu me tornei a chave das prisões que eu saí. E eu já tive muitos altos e baixos na minha vida. Já passei por muita coisa ruim. E aí? Como que fica? Eu vou ser o chorão. Ai, que tadinho de mim. A culpa é do mercado. A culpa é do meu sócio que me deu o cano. A culpa é de não sei quem. Não, pô. Saí de lá. E hoje eu ajudo outras pessoas. Então você que está aí passando por um problema. Quando você sai desse problema, você pode ajudar outras pessoas. E aí? Se você era um consultor que fazia duas adesões e agora faz dez. Ensina outros consultores que faz duas a fazer dez. Você não precisa fazer cem, duzentas, mil adesões ou não. Ajuda a fazer dez. Depois quando você descobrir como que faz vinte, ajuda os seus consultores a fazer vinte. E assim seu negócio cresce e multiplica. Então, primeiro ponto. Anti-fragilidade. Segundo, buscar só o próximo passo. Só dar mais um passo. Eu estou fazendo autoescola. Autoescola não, motoescola. Estou tirando carteira de moto. E eu paguei já a carteira de moto duas vezes. Essa é a terceira vez que eu pago a carteira de moto. Eu paguei, não fui. Fui uma vez e depois não ia. Estava ocupado. Estava sempre dando desculpa. A culpa é minha, né? Estava sempre dando desculpinha e nunca foi prioridade para mim fazer isso. Beleza. Qual que é o ponto disso aqui? Eu estou fazendo... Minha aula começa seis horas da manhã. Estou acordando cinco. Eu gosto de acordar cinco? Não. Não gosto de acordar cinco. Eu gosto de ter sete horas de som todo dia. Essa semana eu não estou conseguindo ter. Porque eu tenho meus compromissos e tal e estou acordando muito cedo. Beleza. Qual que é a chave aqui? O que eu penso quando o meu despertador toca? Só no próximo passo. Como é que é pensar só no próximo passo? Eu só vou hoje, amanhã eu não vou não. Pum. Vou. Amanhã, quando o meu despertador tocar cinco horas da manhã, eu vou pensar o quê? Eu só vou hoje, amanhã eu não vou. Porque geralmente as pessoas fazem o contrário. Eu vou amanhã. Eu não vou hoje, eu vou amanhã. Aí chega amanhã, o que ela fala? Eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Eu faço o contrário. Eu só dou o próximo passo. Não. Hoje eu vou, amanhã eu não vou não. E é isso. E é isso. Busca dar só o próximo passo. Se você está lá com aquela lista na mão, aquele tanto de associado para você ligar, está lá, aquele tanto de associado para você ligar, para você dar retorno, ao invés de você pensar assim, nossa, eu tenho 100 aqui ainda para ligar, amanhã eu ligo. Pensa assim, eu só vou ligar para esse 100. Eu só vou ligar para esse 100. Amanhã eu não ligo. Aí amanhã o que você vai fazer? Eu só vou ligar para esse. Foca no próximo passo. Assim você vai estar sempre caminhando. Sempre caminhando. Mesmo que seja só um pouquinho, só 1% por dia. Lembra do 1% que eu falei? Se você melhorar 1% todo dia, ao longo de um ano, você melhorou 365%. Olha o tanto que você evoluiu. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa se colocar em movimento. Você fica esperando alguém chegar lá, te pegar, te sacudir. Vamos! Vamos lá! A coisa tem que acontecer, meu irmão! Ah, meu gerente não me dá suporte, meu gerente não me dá apoio. O problema é seu, velho! Se vira! Se vira! Aprende! Pega você a sua pastinha e vai para a rua. Vai aprender a fazer configuração de campanha de ads, em tráfego pago, para você gerar lead para você. Vai ver dicas de prospecção. Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo meia hora de prospecção. Meia hora de como prospectar. Tem uma cacetada de conteúdo aí no YouTube. Não só meu, de várias outras pessoas que postam conteúdo sobre esse segmento também. Muito conteúdo legal, acompanha muita gente. E, galera, a informação está aí para quem quer, pô. Mas para de dar desculpinha, tá? E outra coisa, para desenvolver o segundo nível de pensamento, para finalizar, aprende a renunciar de algumas coisas. As renúncias que você faz, que vão te fazer chegar no próximo nível. Para toda escolha, tem uma renúncia. Eu poderia estar aqui agora, nove horas da noite, em casa, de boa, vendo o Netflix. Sentadinho, comendo uma pipoca. Mas não, estou aqui com vocês, assumindo o compromisso. Vocês todos aqui, essas quase 200 pessoas que estão aqui, poderiam estar em casa, no Netflix, vendo TikTok, na rua, passeando, no bar, na igreja, mas escolheram estar aqui. Então vocês renunciaram a várias outras coisas. As conquistas, elas estão muito mais ligadas. Conquistas, anota isso. As conquistas, elas estão muito mais ligadas às renúncias. Quando eu escolho dar 100% do meu motor, quando eu escolho dar o meu melhor todos os dias, eu estou renunciando à mediocridade. Eu estou renunciando à preguiça. À mediocridade. Eu estou renunciando a várias dessas coisas. Eu estou renunciando à vergonha de chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar minhas contas. Tem gente que fala comigo, eu tenho vergonha de prospectar, mas não tenho vergonha de pedir dinheiro emprestado. Mas não tenho vergonha de ficar devendo aos outros. Isso aí você não tem vergonha, mas para trabalhar você tem vergonha, entendi. Está certinho? Pode assim que você vai longe, tá? Então, pessoal, é isso. Como é que desenvolve o segundo nível de pensamento? Primeiro, antifragilidade. Segundo, buscar dar só o próximo passo. E terceiro, renúncias. Você vai ter que renunciar de algumas coisas. Você vai ter que renunciar de algumas coisas. De alguns momentos de lazer? Vai. Aquele momento de preguiça? Vai. Daquela sorequinha sua depois do almoço? Vai. Você vai ter que buscar aprender coisas novas, tá? E sobre aprender coisas novas, o que eu sempre falo? Você tem que buscar aprender de tudo. Um pouco. Eu, quando eu era corretor, lá atrás, quando eu comecei, eu fazia curso de Direito Imobiliário. Nunca fui advogado, não sou formado em Direito. Direito Imobiliário. Quando eu entrei aqui no mercado de proteção veicular, eu busquei fazer curso de Direito Associativo. Eu acompanho o pessoal aí que produz conteúdo para a parte jurídica da proteção veicular. Doutor Lucas, doutor Gabriel. Acompanho eles muito. Vejo todos os vídeos. Conteúdo de altíssimo nível. Altíssimo nível. Eu busquei entender sobre contabilidade. Lá atrás, quando eu comecei, eu busquei fazer curso de lei de uso e ocupação de solo. O que é isso? Para poder entender quais são as regras da cidade para construir prédio. Eu não tinha que ir para construir uma casinha de cachorro. Mas fui fazer esse curso. Para quê? Para quando chegasse um construtor, um cara que construía, eu não chegava para ele e falasse esse lote é maravilhoso. Esse lote tem mil metros. Vou chegar para ele com a informação básica falando aqui. Esse lote, o potencial construtivo dele é de 1.600 metros de construção. Você vai ter que respeitar um afastamento de 10 metros na frente, 20 metros nos fundos, 4 metros nas laterais por conta disso. E o cara fala, o que é isso? Você é construtor também? Você é engenheiro também? Não. Sou curioso. A gente tem que buscar esses conhecimentos. E entender sobre tudo. Tá? E aí, como eu disse, aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E, se possível, ensinar outras pessoas. Saber que o jeito mais fácil de você aprender alguma coisa é ensinar. Quando você ensina, aquilo fica enraizado na sua cabeça. Então, quando você fizer um treinamento, quando você fizer um curso, quando você ver um vídeo assim, o que eu desafio vocês todos a fazer? Amanhã você chega lá na sua associação e dá um treinamento do que eu falei aqui hoje. Faz um resumo para quem não pôde participar. Olha só. Você vai aprender muita coisa. Você vai fixar muito mais esse conteúdo. E uma coisa que a gente tem que ter. Beleza, tá? Sobre o que eu vou estudar? Vendas, gestão, prospecção. E eu vou falar sobre isso aqui mais adiante, tá? Como é que faz para absorver conhecimento sobre isso. Mas, principalmente, desenvolvimento humano. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, você tem que aprender sobre desenvolvimento humano. Você tem que buscar ser uma pessoa melhor. Essas pessoas que falam aí que, ah, isso é mal pra bozeira. Isso aí é papo de coach. Isso aí é para vender curso. Só se olhar para a vida delas. Se ela está com a vida perfeita e maravilhosa e está falando isso, que eu duvido. Eu nunca vi uma pessoa que fala isso e tem a vida maravilhosa. Você pode ver que ela está cheia de pendência, cheia de pipinada para resolver. Quem fala isso não tem resultado. Se você entrar no Instagram, dos maiores players do mercado, as pessoas que mais compartilham conteúdo de altíssima qualidade e que tem comprovadamente muitos resultados naquilo que elas fazem. Vou pegar um exemplo aqui. O Ender Carvalho. Sou fã desse cara. Para mim é fodacho. Fala sobre desenvolvimento humano. Você entra lá nos comentários dele e sempre vai ter lá um Zé Ruela ou um Zé Dentágua comentando assim, que papinho me churuca. Isso aí não está com nada. É papo de coach. Só pega bobo para vender curso. O cara fatura 150 milhões de reais por ano. Tem cinco empresas. Ajuda milhões de pessoas. Aí vocês fazem esse teste. Aí você clica para ver o Instagram da pessoa. Você vê que a pessoa está com a vida toda vacalhada. A parede de trás dela sem reboco. O carro dela todo arrebentado. E não tem demérito nenhum de ter parede sem reboco. Não tem demérito de não ter carro todo arrebentado. Não tem problema nenhum. O que eu estou falando é que você tem que tentar melhorar. Aí como é que essa pessoa que está com a vida assim quer falar da outra pessoa que está produzindo para milhões? Que gera milhões? Cadê? Como é que você faz? E aí? Quem está certo? O cara que tem muito resultado ou o cara que está falando que aquilo não funciona? Então, por favor. Tomem cuidado. Quem fala que esse papo de desenvolvimento é tudo bobeira. Bobeira nada, velho. Você tem que saber resolver, entender como é que você é. Desenvolvimento humano é você se tornar um ser humano melhor. Se você quer chegar em um nível melhor, você tem que se desenvolver. Você tem que desenvolver competência de um ser humano melhor. Esse é o ponto, velho. Pronto, acabou. É isso que você tem que buscar fazer. Se tornar um ser humano melhor. E é isso. Você tem que aprender sobre desenvolvimento humano. Você tem que aprender sobre gestão emocional. Inteligência emocional. Gestão de pessoas. Você tem que aprender sobre isso. Você tem que aprender sobre vendas. Você tem que aprender sobre gestão, sobre anúncios. Sobre publicidade. Sobre direito. Você tem que aprender isso. Você quer ter resultados incríveis? Você tem que ter esses conhecimentos, essas competências. Você tem que entender um pouco de web design. O que é web design? Criação de site. Pô, tem que saber criar site. Não necessariamente. Você tem que entender um pouco para na hora que alguém for criar um site para você, você saber argumentar com ele. Esse é o mínimo de conhecimento que você tem que ter. Se você quiser se aprofundar, tudo bem. Eu não sou advogado. Mas o advogado corta um pré comigo. Porque eu sou curioso. Vou lá, pesquiso na Constituição. Mas por que essa cláusula tem que ser assim? Por que não pode ser assado? Eu sou o maior chato dos contratos, sou eu. Porque eu vou em detalhe para detalhe. E muitas coisas fazem sentido. Muitas coisas fazem sentido. Tá? Então, lembra disso que eu estou falando. Tá? Busca se desenvolver. Busca se desenvolver como ser humano. Para você dar o próximo passo. Para você sonhar. E quando você for sonhar, você sonha grande. Por que você está sonhando em ganhar 5 mil? Por que você não sonha em ganhar 50? Por que você não sonha em ganhar 20? Só porque talvez não tem ninguém no seu relacionamento que ganha isso? Só porque talvez você não conhece ninguém que ganha isso? Você vai pôr esse bloqueio na sua vida? Porque se você sonhar em ganhar 50, sonhar em ganhar 50, dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. A mesma força que o seu cérebro vai fazer para você ganhar 5, para você ganhar 50, para você ganhar 500, é a mesma. Agora você tem que pensar no quê? Pera aí. Eu não vou ganhar 5, não. Eu quero ganhar 50. Beleza. Primeiro passo. Sonhar. Depois. O que eu preciso fazer para começar a ganhar 50? Pensamento de segundo nível. O que eu preciso fazer para começar a ganhar 50? O que quem ganha 50 está fazendo? Procura as pessoas que estão nos 10, aprende a ganhar 10. Depois você procura as pessoas que ganham 20, tem o que ela está fazendo para ganhar 20. É assim que você vai pisando um degrau de cada vez. Talvez você não vai sair dos mil para os 50. Tem gente que faz isso? Tem. Tem um monte desses caras aí. Ah, em três meses eu ganhei 3 milhões de ganhantes. Beleza. Mas a grande maioria, eu e vocês, a gente tem que pisar degrau para o degrau da escada. É isso que nós temos que fazer. Então, busque entender isso aí. Sonhar grande. Então, qual que é o problema de você ser talvez a pessoa que mais faz dinheiro na sua família? Qual que é o problema? Você ser a pessoa dos seus filhos de amigos que mais faz dinheiro? Dinheiro não se ganha, se faz. Nós fazemos dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Você abre a carteira e dá 5 reais. Homens e mulheres adultos fazem dinheiro. Então, e aí? Você tem algum problema com isso? Você se sente mal com isso? Se você tem algum problema com isso, você tem que buscar entender o que causa isso em você. Pra acontecer o que? Você ter esse desenvolvimento humano, tá? E aí, quando você for pensar em ir pro próximo livro, você tem que aceitar e entender que tem pessoas que não vão mais caminhar com você. Tem pessoas que vão ficar no caminho. Aquele amigão seu de infância, aquela amigona sua de infância, aquele seu primo. Talvez até seu pai e sua mãe. Talvez até seu irmão. Que te arrasta pra baixo. Que não consegue te ajudar em nada. Só te dá dor de cabeça. Tem pessoas que vão ficar no caminho, pessoal. Sabe por quê? Se você tá indo pra esse trajeto aqui, e a pessoa tá indo pra esse trajeto aqui, não tem como vocês terem os mesmos objetivos até chegar o momento que você vai distanciar. Vai acontecer de você falar assim, ah não, com meu pai e mamãe eu não converso nunca mais, com meu irmão acabou. Não é isso. Não é isso. Mas você vai começar a não conviver tanto com aquela pessoa mais. E tá tudo bem. Você tem que aprender a se desapegar. Você vai conhecer pessoas novas. A vida vai te apresentar e vai te pôr em conexão com pessoas que vão estar na mesma frequência que você, que tem os mesmos desejos que você. Se eu pego pra observar as pessoas que eu andava quatro, cinco anos atrás, são totalmente diferentes as pessoas que eu ando hoje. E eu já falei isso várias vezes. Você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona. E você escolhe com quem você se relaciona. Você entendeu? Então e aí? Você vai ficar travado até quanto? E aí? Vamos lá? O que você precisa fazer? Tá bom? Pensa nisso. E não fica preocupado, não. Isso não vai ser ruim, não. Você se distanciar de pessoas que estão te travando não é uma coisa ruim. Ah, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Mas será que ela gosta desse tanto de você? Se ela te dá tanto trabalho, tanta dor de cabeça, se ela te trava tanto, será que ela gosta de você? O tanto que você gosta dela? Talvez você tá gastando seu tempo com pessoas que não merecem a sua atenção. Já parou pra pensar nisso? Isso é forte, né? Vamos lá. Próximo ponto. Pra falar de prosperidade. Tá fazendo sentido, pessoal? Pessoal, manda pra mim no comentário aí o que vocês estão achando. Tá legal? Vamos continuar? Tem mais conteúdo pra passar aqui ainda. E aí? Como é que tá? Manda pra mim aí. Vamos lá, então. Próximo ponto. É uma coisa que fez muita, muita, muita diferença na minha vida. Quando eu comecei a me ver como uma empresa, mesmo quando eu era funcionário, eu comecei a me ver como uma empresa. E a empresa precisa de investimento, precisa de estrutura. Precisa de ferramentas. E eu comecei a investir mais em mim mesmo. Lembra que eu falei do treinamento que eu fiz com um cara lá atrás? Que me deu aquela virada de chave, que me permitiu ganhar um pouquinho mais. E esse pouquinho mais eu utilizei pra poder aprender isso, pra poder aprender aquilo outro. Você tem que investir em você. Você tem que investir em você. Em ferramentas boas. Você tem que ter um computador legal, cara. Você tem que ter um telefone legal. Você não precisa ter o iPhone 14 Pro Max, que custa 12 mil reais. Você não precisa ter o MacBook Pro, que custa 15 mil reais, 20 mil reais. Você não precisa ter isso aí, não. Mas você precisa ter essa carroça desse computador que você tem aí, que demora 4 horas pra ligar. Que pra você mandar uma cotação demora 20 dias. Quando você aperta o Ctrl C pra copiar e o Ctrl V pra colar, é 10 minutos. Nesses 10 minutos você já abre o Instagram, mexe no TikTok. Isso que tá acabando com a sua produtividade. Investe em ferramentas boas. Investe numa roupa legal pra você ir trabalhar. Você já viram como é que o corretor de seguro trabalha? Ah, mas por que você tá falando de corretor de seguro? A gente já é de proteção, beleza. Vamos modelar pelos melhores. As seguradoras têm sim modelos de gestão exemplares. Eles têm times muito grandes. Corretor de seguro, a maioria, ó. Terninha e gravata. Por que você não pode usar terninha e gravata? Por que você não pode comprar uma camisa polo legal pra você trabalhar? Por que você não se apresenta da melhor forma que você pode? Eu poderia estar de pijama aqui, meu conteúdo ia ser a mesma coisa. Mas em respeito a vocês, tô aqui com uma blusa polo, passadinho, com meu reloginho. Tô aqui de boa. Aqui com o ambiente todo organizado, ali atrás. E aí? Por que você não pode fazer a mesma coisa? Por quê? Invista em ferramentas legais. Tenta a sua condição. Amanhã, se você tiver a condição de ter um iPhone 14 Pro Max e um MacBook de 15 mil, você compra. Mas não é isso que vai te fazer vender mais ou menos. Mas é uma ferramenta que vai te ajudar a ter mais produtividade. Investe em treinamento. Investe em curso. Não entra na minha cabeça uma pessoa que não compra curso. Que não compra treinamento. Você quer aprender sobre Excel, o cara vai lá no YouTube, vai perguntar pro colega dele. O curso é o quê? O conhecimento sobre um tema específico organizado. Do jeito que você precisa saber. Você vai ganhar muito tempo. O tempo que você vai tentar, que você vai perder, tentando achar isso aí na internet, às vezes você não sabe se é bom, se não é. O conteúdo pago, ele é muito melhor do que o de graça, sempre. Eu entrego muito conteúdo de graça, que muito. Mas os meus conteúdos pagos, os meus treinamentos mais aprofundados, é outro nível, é outra história. A gente consegue aprofundar muito mais. Porque eu sei que a pessoa que tem a capacidade de, não capacidade de condição financeira, mas que investe, ela tá disposta a aprender muito mais. Ela vai querer aplicar muito mais. E como consequência, ela vai ter mais resultado. Gente, eu compro curso demais. Vocês não têm ideia. O tanto que eu invisto nisso. Eu já comprei curso de 10 mil dólares. 10 mil dólares online. 10 mil dólares. Já comprei curso de 9 mil. Comprei curso de 2 mil, 4 mil. 200 reais, 300 reais. Se você for na plataforma chamada Udemy, escreve Udemy com Y. Vou escrever aqui pra vocês. Pra quem quiser, tira o print aí. Udemy. Escrever aqui no YouTube também. Udemy. Cadê eu? Aqui, achei. Udemy. Tem curso de tudo lá. Vamos lá. Excel, se você quiser aprender sobre Excel. Se você quiser aprender sobre design, pra fazer criativos, artes melhores que você postar no seu Instagram. Social Media, mexer em rede social. Postar coisa. Oratória. Vendas, gestão. Tudo que você quiser saber, tá lá. Tudo. Como é que você não compra? Ah, não. Eu não compro curso não, porque você é a maior bobeira. Perder dinheiro. É, mas sentar no boteco e tomar 200 reais de cerveja é bom, né? Isso aí vai te dar futuro pra caramba. Comprar um relógio dourado desse tamanho, aí sim, isso aí que é bom. Isso aí que vai te trazer resultado. Tá certo? Curso, você não compra. Agora, gastar dinheiro com bobeira, você gasta. Você senta lá na padaria de manhã e gasta 25 reais no café da manhã. Mas aí, o treinamento que vai te levar pra outro nível, aí não, aí é caro. A pizza, você paga 150 contas, mas agora o treinamento, não. Aí é caro demais, né? Então, começa a investir em você. Você é uma empresa. Ah, mas eu sou carteira. Não interessa, é uma empresa. Você tem que se ver como empresa. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tem que investir em você. Você tem que investir em você. Esse é o princípio que eu chamo do bambu chinês. O que é o bambu chinês? Vocês podem pesquisar. Se eu não me engano, eu acho que o tempo é esse, tá? Mas se não for, é muito próximo. Vocês vão entender aqui a minha linha de raciocínio. O bambu chinês, pra ele crescer, ele fica 5 anos só criando raiz. Você olha no lugar que tem implantação de bambu chinês, os bambus chinês jovens, você não vê nada, você só vê terra. Porque ele fica 5 anos só criando raízes. Só crescendo de base à terra. O resultado, você não vê. Mas ele tá 5 anos criando raiz. Só ali se desenvolvendo. Só ali se desenvolvendo. Quando ele cresce, ele cresce com 1 metro por semana. Ele fica 5 anos só criando raiz. Depois disso, ele cresce 1 metro por semana. 1 metro por semana. Quem olha de fora fala, nossa, cresce muito rápido esse bambu chinês. Mas não viu que passou 5 anos ali criando raiz. O que eu quero dizer com isso? Talvez, você tem aí um carro de... E o cara que falou isso, contou esse exemplo, aconteceu com ele, eu já fiz muito parecido. Às vezes você tem aí um carro caro, e tá precisando investir em conhecimento. Cara, vende esse carro, compra o mais simples, pega a diferença do dinheiro e investe em você. Investe em conhecimento. Investe em conhecimento. Às vezes, em vez de você pegar o dinheiro que você vai sair esse mês, investe em conhecimento. Compra um treinamento. Vai pagar uma mentoria. Faz uma palestra com quem você quiser. Não precisa ser comigo, não. Faz com quem você quiser. Vai aprender uma coisa nova. Para de perder seu tempo com bobeira. Você vai ser mais um ratinho na multidão? Ou você é a pessoa que quer fazer a diferença? Acho que só de você estar aqui, você quer fazer a diferença. Mas você tem que ter atitude, pô. Ah, não tem medo de comprar online. Pelo amor de Deus, velho. Em 2022, você consegue entender o que é golpe e o que não é, ué. Ah, eu não sei se vai ter resultado. Se você está na dúvida, compra, pô. Se não tiver, você vai lá. E aí você garantir lá que a maioria dos produtos tem. Pega o dinheiro de volta. Pronto, acabou. E é isso. Você vai ficar até quanto nessa? Ah, não. Eu não faço treinamento. Não, porque é bobeira. É, né? Não. Bom continuar do jeito que você está. A bobeira é aprender bobeira. Mas continuar do jeito que você está, está certo. Entendeu? Então, muito, 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 muito cuidado com isso. Tá? Vamos lá. Outra coisa. Vamos falar aqui. Eu falei sobre investir em você e tudo mais. E tomar cuidado. Não ficar gastando dinheiro com bobeira, gente. Eu já gastei dinheiro demais com bobeira nessa vida, pessoal. Vocês não têm ideia. Eu fui deslumbrado lá no início. E até hoje, se você não ficar esperto, acaba comprando umas besteiras que eu não preciso. Mas ficar também economizando em coisinha pequena não vai te fazer ir para o próximo nível não, meu amigo. Ah, não. Eu não vou abastecer nesse posto aqui, não. Aqui a gasolina está R$4,99. Eu vou lá no outro lado da cidade, que é R$4,94. Aí o cara vai ver que economizou R$15. Gastou para ir R$10. Economizou R$5. Parabéns. Não é R$5 que vai te levar para o próximo nível, não? Não é. Ah, não. Esse restaurante que está muito caro a comida. Está R$18,90. Eu vou almoçar no de R$14,90, que é quatro quarteirão para bem. Velho, não é R$2 que vai te fazer por dia. Ah, mas se você fizer a conta, R$2 vezes 10 dias é R$20. Em 30 dias são R$60. Isso ao final de um ano são R$720. Nossa. Parabéns. Andou dois quarteirão todo dia a mais para ganhar R$720. Às vezes duas adesões que você faz, te dá isso aí. O tempo que você está gastando na nossa ponteira está ganhando muito mais dinheiro. Então o problema muitas vezes não é seu... Ah, não. Eu tenho que diminuir meus gastos. Quanto você está gastando por mês? Ah, R$5 mil. Beleza, começa a ganhar R$40. Acabou o seu problema. Você pode gastar R$5 mil à vontade. Estou falando para vocês serem desplicentes. Não estou falando para vocês serem desplicentes. Aí gastando igual doido. Não, pô. Mas para de ficar fazendo essas economiazinha boba, essas economiazinha porca. Ah, não. O fone aqui eu vou comprar o de R$10. Porque o de R$30 é muito caro. O de R$100 é muito caro. Aí você compra 10 fones de R$10. Jumento. Pelo amor de Deus, aí. Tem que fazer escolhas inteligentes. Esse é o ponto. Escolhas inteligentes. Ah, não. Carregador de R$100. Deus me livre. Caríssimo. O de R$20 carrega igual. Carrega. Vai nessa. O meu carregador... Eu falava isso aí até eu ter um carregador bom. Que carrega meu telefone em 40 minutos. E aí? Não, comprar computador. Cara, é bobeira. Se tem de MacBook, é mó frescura. Falar isso até eu ter. Ah, não. Esse foninho da Apple aqui é palhaçado. Isso aí é frescura. O meu foninho de R$100 faz a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai nessa. Vai nessa. Não. Carro automático é frescura. É bobeira. Eu sou piloto. Até o dia que você comprar um carro automático. Quero ver se você vai querer voltar para o carro manual. Entendeu? Então, para de fazer economia porca. Vamos falar aqui agora sobre objetivos. Objetivos. Vamos lá. Gustavo, tá bom. Você falou sobre tudo. Vamos falar sobre objetivos para 2023. Eu já falei sobre você resolver todas as pendências de 2022. Coloca no papel lá. Coloca prazo e meta para você poder resolver. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas o que você tem que focar? Três coisas. Para 2023, três coisas. Para você que está querendo começar a mudar de vida agora, melhorar. Você tem que focar em três coisas. Papel e caneta na mão para você anotar que agora o código é forte. Três metas só. Foca nessas três aqui. Se você resolver essas três, você resolve todas as outras, tá? Primeira meta, financeira. Segunda meta, espiritual. Terceira meta, física e mental. Como assim, Gustavo? Só essas três coisas? Se você resolver essas três, você resolve tudo. Meta financeira. Quanto de dinheiro você vai fazer esse ano? Pensou? Coloca no papel aí. Quanto que você vai fazer de dinheiro esse ano? Beleza, coloca aí. O que é a meta espiritual? Nós temos que cuidar do nosso espírito, pessoal. Então, independente do que você acredite, né? Se você é cristão, se você não é, respeita aqui todas as crenças, todas as religiões. Você tem que buscar aprofundar e melhorar o seu espírito. Isso vai te fazer uma pessoa mais forte. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus. Aprendi a ter, nem sempre tive, né? Estou aqui falando de Deus para várias pessoas, quase 200 pessoas. E isso te ajuda muito. É um alimento que vai alimentar a sua alma. Então, não adianta só seu corpo estar bem. Não adianta só sua cabeça estar boa. Sua alma, seu espírito tem que estar bom também. Então, isso vai te ajudar muito. Qual que é a sua meta espiritual esse ano? Minha meta espiritual para esse ano é me aproximar mais de Deus, ler mais a Bíblia. Mas a sua, às vezes, é outra aí. Pensa aí o que você quer fazer. Você vai orar todos os dias, você vai agradecer mais. E aí? Qual que é a sua meta espiritual? Você está bem. Bem mesmo. Lá dentro, lá no seu coração. Essa é a segunda meta. Primeira meta financeira. Segunda meta espiritual. Qual que vem primeiro? A que você quiser. E eu coloco a espiritual na frente. Para mim, tudo é espiritual. Mas você coloca na frente a que você quiser. Mas foca em resolver essas três. E o que é a meta física e mental? Vamos lá. Cuidar do corpo e cuidar da mente. Você precisa perder peso? Você não vai colocar emagrecer 20 quilos. Emagrecer 10 quilos. Não é isso que você vai colocar. Não é isso que você vai colocar. Porque isso é uma meta. A gente tem que transformar a meta em projeto. Como é que transforma a meta em projeto? Você quer perder 20 quilos? Beleza. Meta. Perder 20 quilos. Projeto. Caminhar todos os dias 5 quilômetros. Parar de comer fritura. Parar de comer doce. Tomar refrigerante. Só zero. E final de semana. Procurar um nutricionista. Meta financeira. Quer começar a ganhar 20 mil por mês. Glória a Deus. Que você ganhe mesmo. Que você ganhe até mais. Não é ganhar 20 mil por mês. O que você precisa fazer? Quantas adesões você precisa fazer? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Deixa eu fazer uma cortinha básica. É assim que a gente faz projeto. Melhor amigo do vendedor aqui. Calculadora. Vamos lá. Quer ganhar 10 mil por mês. Vamos pegar aí. Vamos supor que você ganhe aí uma média de 200 reais por adesão. Eu sei que tem gente que é comissão. Eu sei que tem gente que é porcentagem. Eu sei que tem gente que é de um jeito. Tem gente que é do outro. Estou dando aqui um exemplo. Você adapta isso à sua realidade. Beleza? Vamos lá. Quer ganhar 10 mil por mês. Seu ticket média de 200 reais de faturamento. 50 adesões. Então, beleza. Então, meta. 50 adesões. Projeto. Não. Desculpa. Meta. Ganhar 10 mil por mês. Projeto. Realizar 50 adesões por mês. Para eu realizar 50 adesões por mês, quantas cotações eu tenho que enviar? 500 cotações. Em média. 500 cotações. Nossa, mas 500 é muito. Vamos pegar aqui. 500 dividido por 30 dias. Ah, mas eu vou trabalhar todo dia, não vou folgar, não? Ah, não? Bonitão. Você não pode trabalhar todo dia, não? Nossa. Desculpa. Príncipe. Princesa. Não sabia. Você quer ter mudança radical, tem que trabalhar radical. Depois, se você estiver de boa, aí você começa a folgar sábado, começa a folgar domingo. Eu trabalhei sábado sete anos da minha vida. Todo sábado. Depois, lá que eu comecei a folgar sábado, eu achei mil maravilhosas. Não acho ruim, não. Mas se você precisar trabalhar sábado, eu trabalho. Trabalho domingo, trabalho de noite, trabalho de madrugada. E aí? Entendeu? E aí? Então, 30. Você fazer 500 cotações em 30 dias. Você precisa fazer 16 cotações por dia. Isso são 8 cotações de manhã, 8 cotações de tarde. E aí? É difícil isso? É impossível? Você acha impossível fazer 8 cotações? Se você sair do lado esquerdo da sua casa, do lado direito da sua casa, da rua, do lado esquerdo, do lado direito, você vai conseguir fazer 8 cotações do lado, 8 cotações do outro. Se você rodar os comércios do seu bairro aí, você vai fazer 8 cotações, e aí? Difícil. Ah, não. O meu projeto é mais ambicioso. Eu quero ter um time que produz 400 adesões. Beleza. Quantos consultores você precisa ter? Quantos você tem hoje e quantos você precisa ter amanhã? Pra você conseguir esse tanto de consultor aí, aí 20. Beleza. 20 consultores fazendo 20 adesões cada um. Show. Você tem 5? Aonde você vai conseguir mais 15 consultores? Como que você vai pagar os seus consultores? Como é que você vai fazer? Meta é muito vago. Ninguém cumprimenta. Tem que ter projeto. O que eu preciso fazer pra alcançar essa meta? Entendeu? Essa é a diferença entre quem executa e quem só sonha. Você é o quê? Sonhador? Duas coisas que eu odeio, que me chamam. Ninguém me chama disso, tá? Quem me chamar, eu vou bloquear. De sonhador e de guerreiro. Fulano é um guerreiro. Quando tu fala que o cara é guerreiro, você pode ver que ela tá com a vida toda lascada. Ah, essa mulher é uma guerreira. Pode ver que ela tá com a vida toda lascada. Só tomou fé na vida. Não, pô. Eu não sou sonhador, não. Eu sou executor. Não sou guerreiro, não. Eu sou quem executa. Eu sou quem faz. Eu sou quem acontece. Com um time grande atrás de mim, me ajudando e tal, tal, tal. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou um... Sozinho, eu sou um João Ninguém. Eu não sou ninguém sem as pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida. Ninguém. E sem Deus. Não sou ninguém. Mas e aí? Mas e aí? Pegaram? Código. Essa é a loucura. Aí, ó. Deixa eu só pegar uma dica aqui. Que falaram assim. Ah, falando de cotação de cidade pequena. Teria que comprar uma lista, né? Não. Você não teria que comprar uma lista, não. Sabe por quê? Cidade pequena é o melhor lugar pra você vender. Hoje a gente tem um consultor aqui no time. O Márcio. Abraço pra você, Marcinho. Tamo junto? Quem é da CVK, manda aí no chat aí pra turma ver que conhece o Márcio. Sabe o que eu tô falando aqui. O Márcio faz, no mínimo, 50 adesões por mês. No mínimo. Mínimo. Tem mês que ele faz 60, 70. Tem time, não. É ele. Ele e Deus. 50 a 70 adesões por mês. O cara é a máquina. Trabalha segunda a segunda. Cidade dele tem 3 mil habitantes. E aí? A cidade do lado dele tem 5 mil habitantes. E a outra do lado tem 15 mil. E aí? Ah, só porque é de cidade pequena não dá pra produzir? Aí, ó. A turma falando dele aí, ó. Verdade. Massa é fera. É ou não é? Então, parar de dar desculpa e começar a fazer, velho. Trabalhar em cidade pequena é melhor que trabalhar em cidade grande. Cidade grande é uma concorrência absurda. Você não tem ideia. Tá bom? Então, pega essa aí. Aí, ó. Luana mandou aí, ó. Esse mês ele fez 74 adesões. A cidade dele é grande, Luana? Manda no chat aí pro pessoal ver. Abraço pra você, Lu. Beijo grande. Gente, segue essa mulher aí, viu? Luana. Essa aí que sabe muito de proteção. Tem muito resultado. Acompanha ela aí, tá? Então, viu aí? Como é que é? É isso, tá? Então, olha só. Cria plano de ação. Meta. Transforma a meta em projeto. O que você precisa fazer? Lembrando que você vai sair daqui com cinco coisas que você vai executar. E aí, você cria um plano de ação pra esse projeto. Ah, eu vou caminhar cinco quilômetros por dia. Beleza. Que horas? Que horas? De que horas a que horas? Isso é plano de ação. Tem que ser de manhã. Tem que ser de tarde. Tem que ser de noite. Que é o único horário que eu posso. Na hora do almoço. E aí? Como você vai executar isso aí? Que horas? Você coloca na agenda. Se você não usa a agenda, você tá preso em 2001. Você é louco. Não existe vendedor ou pessoa que tem resultado bom sem a agenda. Se você não usa a agenda, você tá todo errado. Tipo, aprende a usar aí. Olha, digita no YouTube assim, ó. Como usar a Google Agenda. Acabou. Salvei sua vida, sua live aqui. A live aqui já pagou tudo. Só essa dicasinha aí, tá? Vamos lá. E aí? Tenha um prazo bem definido. Ah, eu quero começar a ganhar 10 mil. Beleza. Vou começar a fazer 50 adesões por mês. 40, 30, sei lá quanto que é o seu ticket médio. Faz a sua conta aí. 100, não sei. Faz aí o seu ticket médio. Foi aplicado da seguinte forma. Ó. Eu vou pegar o exemplo de caminhar. Caminhar 5 quilômetros todos os dias. Segundas, quartas e sextas de manhã, que é o melhor horário pra mim. Terças, quintas e sábados à noite, que é o melhor pra mim. Tem que levar meu filho na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Isso é execução, gente. A metinha solta. Aí o Réveillon, todo mundo aqui, né? Ah, esse ano eu vou trocar de carro. Esse ano eu vou quitar minha casa. Esse ano eu vou pra dente. Esse ano eu vou não sei o quê. Esse ano eu vou trocar de telefone. Esse ano eu vou pro Nordeste. Esse ano eu vou pra, não sei, pra os Estados Unidos. Esse ano eu compro a minha casa. Mas não faz nada. Acho que vai cair assim a passagem, ó. Uma mensagem. Você ganhou um par de passagens com tudo pago no Nordeste. Aí eu fiquei jogando na Mega Sena igual o bobo. E sonhando com dinheiro ainda. Vai trabalhar, só. Você é bobo. Você é boba. Pode ganhar na Mega Sena? Eu não conheço ninguém que ganhou. Não conheço ninguém. Se você conhece alguém, tá bom. Mas eu não conheço. Então você tem que trabalhar, pichão. Tem que trabalhar. Tem que ralar e ralar muito. Tá bom? Pegaram a visão? Entenderam como é que é? Olha só. Agora, pessoal. Muita atenção. Muita atenção no que eu vou falar, tá? Vou rever aqui cada um dos pontos, beleza? E vou falar uma coisa muito importante pra vocês aqui. Primeiro, resolver tudo o que tá pendente do ano anterior, tá? Segundo, querer romper, querer crescer, querer mudar e pensar que tudo tem solução. Independente do buraco que você tá, você consegue sair dele. Se você trabalhar da forma certa, tá? E parar com esse negócio de, ah, mas eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Se você tá falando isso aí, eu vi isso hoje no vídeo que a Luana mandou. Se você pensa assim, você nunca vai ter resultado, você nunca vai mudar. Ah, eu sou assim, pronto. Não, pô, você tem que querer melhorar. Se você quer ser uma pessoa melhor, hoje você tem que ser melhor do que você era ontem. Amanhã você tem que ser melhor do que você era hoje, pô. Tem que querer romper, entendeu? Outra. Pensar no que você vai levar dessa live. Aplicar o que você aprendeu aqui. Né? Pensar que se você quer ser uma pessoa maior, que tem mais resultados, você tem que entregar tudo de si. Você tem que trabalhar igual a pessoa que você quer ser, tá? Pensar que você tem que dar seu primeiro passo, você tem que se colocar em movimento. Que o sucesso a gente não conquista, o sucesso a gente paga aluguel. E o aluguel é pago todos os dias. Todos os dias a gente tem que pagar. Todos os dias a gente tem que pagar o preço de sucesso. Essa chave é violenta. Quando você começa a pensar assim, quando você pensa em procrastinar, quando você pensa em ficar preguiçoso, aí a coisa muda de figura, meu irmão. Aí a coisa vira, mas vira mesmo, tá? Você começa a fazer o que precisa ser feito, não o que você quer. Você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança. Você não é criança? Beleza? Outra. Sair daqui com cinco objetivos, né? As cinco coisas que você vai colocar em prática. Parar de se comparar com os outros. Se for comparar, comparar naquela consciência, né? Tipo, com o segundo nível de pensamento. Mas se comparar com você de ontem, o tanto que você está melhorando, tá? Outra coisa. Tentar buscar aprender de tudo. Buscar aprender de tudo. E aplicar. Aprender e aplicar. Ficar só aprendendo, vendo live, vendo vídeo. Ah, eu fico conversando em grupo, velho. Você não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar na sua vida é o que você vai colocar em prática. E o que você deixou de colocar não vai não, tá? Outra coisa. Aprender sobre desenvolvimento humano. Buscar se desenvolver como um ser humano, como uma pessoa melhor. Buscar se desenvolver. Você tem que buscar isso. Beleza? E aí, entender que muitas pessoas vão ficar no caminho. Entender que você tem que investir em você. Você é um negócio. Você é uma empresa. Você é um negócio. Você é uma empresa. E ter menos objetivos. Você não tem que ter 30 objetivos. Foga em 3. Se você resolver sua vida financeira, espiritual, ambiental e afins, você resolveu tudo. Porque se você quer trocar de carro, a financeira resolve. Se você quer ser mais feliz, a espiritual resolve. A financeira ajuda. Se você quer ter mais tranquilidade, a mental e as 3 aqui, com essas 3 você resolve. Foca nessas 3. 3 coisinhas. Eu estou focando em 3 coisas esse ano, só nessas 3. Por que não? Menos às vezes é mais. E aí, cria esse objetivo. Essa meta. Dessa meta você cria um projeto. E desse projeto você cria, consequentemente, um plano de ação. Com prazo bem definido. Como você vai fazer. Que hora você vai fazer. Com quem você vai fazer. E aí é o seguinte. Eu queria falar pra vocês que no dia 14 de janeiro. 14 de janeiro. Anota aí na sua agenda. É sábado. Sem ser sábado agora ou próximo. Eu vou fazer um treinamento intensivo de proteção veicular. Dia 14. Das 8h30. A meio dia e meia. Então, vamos ser. 9, 10, 11, 12. 4 horas de treinamento. A gente ficou 1 hora. Olha o tanto de conteúdo que eu te entreguei. 4 horas de conteúdo onde eu vou aprofundar muito mais na parte de técnicas de venda. De produtividade. De performance. Captação e retenção de consultores. Negociação. Enfim. Tudo que você precisa saber pra poder alavancar seus resultados. Você realmente crescer. E são coisas aplicáveis. Eu não ensino nada que eu mesmo não tenha feito. Eu não ensino nada que eu mesmo não tenha participado. Então, são 100% coisas aplicáveis. Tá? Então, dia 14. Sábado. De 8h30 a meio de 30h. Treinamento completo. Como é que faz pra poder participar? Temos aí agora 170 pessoas online. 100 aqui no Instagram e 70 pessoas no YouTube. Como é que faz pra poder participar desse treinamento? Esse treinamento, ele tem um valor de investimento. É um ambiente fechado. Não é pra qualquer um. A gente vai entregar muitas técnicas, muitas ferramentas ali. E esse valor, o investimento é de R$397. Mas pra quem tá aqui nessa live agora, seja no YouTube ou seja aí no Instagram. Até as próximas 24 horas, ou seja, até as 22 horas de amanhã, o investimento vai ser de R$297. R$297 pra você fazer um treinamento de 4 horas. Que eu vou te passar muitas ferramentas. E pensa só. R$297. Muitas vezes isso não é uma adesão. Não dá duas. Se eu te dar uma dica que você vender duas adesões a mais por mês, olha só o tanto que você pagou. Mas e se dobrar? E se triplicar os seus resultados? Como é que faz? Tá cheio de gente aí nos comentários que eu tô vendo que já fez treinamento comigo, que já fez mentoria comigo. Fala aí se teve resultado ou se não teve. Fala aí se você melhorou ou não os seus resultados. Então, olha só. Nós temos uma ferramenta na mão. Eu vou te entregar ferramentas. Eu vou te entregar coisas práticas. Pra você melhorar e alavancar seus resultados. Então, se você tem interesse em participar, presta atenção. Agora que eu tô te passando a dica. Se você tem interesse em participar desse treinamento, você vai. Lembrando que é um treinamento com vagas limitadas. O valor é R$397, mas pra vocês eu vou fazer R$297 até as 10 horas de amanhã. E se esgotar nesse meio tempo, acabou, não tem mais. Pode oferecer mil que não entra. As vagas são limitadas pra eu poder dar atenção pra todo mundo. Esse treinamento é ao vivo, direto comigo. Você vai poder tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas diretamente pra mim. E nós vamos falar sobre muita, muita, muita coisa. E se por algum motivo você fizer um investimento e não gostar, só me avisar que eu devolvo 100% do dinheiro. Mas até hoje, graças a Deus, ninguém nunca pediu isso tudo. Então, é sinônimo que o conteúdo é bom. E se você quer participar, Gustavo, o que eu faço? Onde é que eu pago? Como é que é? O que eu faço? Como é que eu participo desse treinamento? Como é que eu pago? Eu já quero pagar. Tem gente mandando mensagem no WhatsApp. Cadê o Pix? Olha só. Você vai, finalizando essa live, você vai me chamar no direct e vai mandar pra mim assim, ó. Quero participar do treinamento. No meu direct. E aí eu vou te mandar as informações pra você fazer a sua inscrição. Lembrando que são vagas limitadas. O valor é R$397, mas, pra vocês que estão aqui na live, R$297. R$297, mais barato que duas adesões. Se você pegar R$297 e dividir por R$30, dá menos de R$10 por dia. Mais barato que o almoço que você tá economizando aí todo dia. Você sai com ferramentas, com técnicas de dia, que estão muito mais avançadas. Então, R$297, 14 de janeiro, de 8h30 a meio-dia e meia. Quatro horas de treinamento. Que vai ficar gravado. Vai ser ao vivo. Mas vai ficar gravado depois pra você assistir quantas vezes você quiser. Tá? Quatro horas de conteúdo. Esse conteúdo vai ser seu. Beleza? Então, quem tem interesse, vai finalizar a live aqui. Vai me chamar no direct e vai mandar mensagem pra mim. Quero participar do treinamento. Eu vou mandar no direct todas as informações para participar do treinamento. Beleza? Quem quer, corre. Que as vagas podem acabar e geralmente elas acabam muito rápido. Tá? Corre lá. Manda essa mensagem pra mim. Quero participar do treinamento que eu vou mandar todas as informações necessárias pra quem quiser participar. Recapitulando. Dia 14 de janeiro. Sábado. Sem ser sábado agora, o próximo. De 8h30, meia dia e meia. Treinamento ao vivo comigo. 100% online. Que vai ficar gravado a 297. Beleza? Então, não perde. Manda lá pra mim. Quero participar do treinamento que eu te mando todas as informações pra você fazer a sua inscrição. Tá bom? Pessoal, queria agradecer vocês aí mais uma vez pela presença, né? Pra mim foi uma honra enorme. Batemos quase 200 pessoas. Eu nunca vi nenhuma live de proteção veicular com essa audiência. Isso é sinal que o nosso mercado tá crescendo, que as pessoas estão buscando mais se profissionalizar. Eu fico feliz demais com isso, tá? E aí, é isso, pessoal. Manda pra mim, por favor, né? Quem quiser participar. Quero participar do treinamento. Quando finalizar aqui, eu vou passar os dados pra vocês realizarem a inscrição. Se todo mundo que tá aqui quiser participar, não vai dar. Não vai ter vaga pra todo mundo. Eu vou ter que abrir outra turma mais pra frente, tá? Então, é isso. Forte abraço. Vejo vocês no topo. E valeu! Valeu, pessoal do YouTube. Tamo junto.